E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para você essa bela moeda de 5 centavos do ano de 1994, tá bom? Só que tem um detalhe, essa moeda aqui tem um erro bem interessante pessoal, que é o cunho trocado, tá? Vale um bom dinheiro, vale a pena você fazer o garimpo aí nessas moedas da primeira família do real. Eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo como você está identificando uma moeda dessa aí e tá pessoal, enriquecendo a sua coleção. Ou de repente aí você pode até vender e ganhar um dinheiro legal com ela, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje, como eu já mencionei, passar mais informações. E também vou estar passando valores atualizados no catálogo do ano de 2022 para a nossa moeda em questão do vídeo de hoje. Olha só, 5 centavos do ano de 1994, tá bom? Vou falar daqui mais importante aqui da moeda no vídeo. Olha só pessoal, que bela moeda aqui com erro, como vocês podem perceber aqui ó, o cunho trocado. Essa moeda aqui, às vezes também a gente confunde. Já peguei uma moeda dessa aqui de 5 centavos pessoal e acabei confundindo ela, achando que era um acunho trocado, mas na verdade não era, tá? No decorrer do vídeo eu vou estar mostrando esse detalhe aqui para vocês também no catálogo, tá? Olha só, vocês podem estar observando aqui pessoal ó, nessa parte aqui da moeda, como está bem mais aqui para dentro aqui, vocês podem estar observando ó, o erro aqui da moeda de 5 centavos. O que aconteceu? Essa IFIGI aqui da moeda de 5 centavos, na verdade ela é a IFIGI da moeda de 1 centavo, é um pouco menor, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui agora, fazer um comparativo, uma do lado da outra para vocês que estão conseguindo identificar aqui junto comigo, tá? Essa aqui da esquerda pessoal, é a moeda com o cunho trocado, tá? Olha só, temos aqui ó, cunho trocado, essa aqui no caso como eu já mencionei aí, IFIGI da de 1 centavo, tá bom? Temos aqui uma outra moeda de 5 centavos, vocês podem estar observando aqui junto comigo, só que essa aqui não tem nenhum defeito, essa aqui de 5 centavos. Ao girar a moeda, vocês podem estar observando aqui pessoal ó, a diferença, tá? Tá uma menor que a outra, porque vocês podem ver que tá a distância aqui, mas eu vou tentar igualar aqui, pra não ficar nenhuma, pra não fazer confusão aqui com vocês, tá pessoal? Ó, vou tentar igualar aqui, pra ficar aqui de forma fácil de vocês estarem identificando, ó. Temos aqui a nossa moeda, essa aqui do lado direito, de 5 centavos, vou girar as duas aqui, tá? Vamos lá. Ó, ambas as moedas de 5 centavos, do ano de 1994, fiz questões de pegar aqui do mesmo ano, pra ficar mais fácil aqui a visualização, agora eu vou girar novamente, e olha só a diferença, você tem que fazer esse comparativo pessoal, ó. Notem que essa moeda aqui ó, da direita, de 5 centavos, note aqui a diferença aqui da moeda de 5 centavos com o cunho trocado, ó. Vocês podem estar observando o tamanho da IFIGI, e a própria moeda em questão, vocês podem ver aqui ó, que tá bem diferente. Então, é uma das formas da gente tá conseguindo identificar se ela é cunho trocado ou não, tá bom? Só um comparativo aqui, mas a forma mais fácil de você também tá identificando é o seguinte, ó. Você vai pegar a moeda de 1 centavo, olha só, temos aqui a moeda de 1 centavo, como eu mencionei no início do vídeo, essa IFIGI aqui é dessa moeda de 1 centavo. Se você olhar aqui bem, fizer um comparativo, nota aqui ó, que a IFIGI é do mesmo tamanho pessoal, olha só, tá vendo aí? A IFIGI aqui, então você vai pegar uma moeda de 5 centavos, tá bom? Se de repente você achar que ela tá com o cunho trocado, vai colocar de lado a moeda de 1 centavo, e vai fazer um comparativo uma com a outra, e dessa forma você vai conseguir identificar se ela é ou não uma cunho trocado. Outra forma também da gente tá conseguindo identificar é o seguinte, você pode tá utilizando um paquímetro, tá pessoal? Que é esse aparelho aqui ó, esse aparelho aqui, que se chama paquímetro, tá bom? Vocês podem, deixa eu reduzir aqui o zoom, reduzir aqui o zoom, pra tá mostrando pra vocês, ó. Você pode tá comprando aqui, isso aqui ó, que é um paquímetro, e aí você vai medir a IFIGI, eu já tinha deixado aqui separado o tamanho correto aqui ó, pra tá mostrando pra vocês, mas o tamanho eu vou deixar uma foto. Eu vou ligar aqui, pra ver se ele já vai ficar aqui e pronto ó. Segundo o catálogo pessoal, ele fala que essa moeda aqui de 5 centavos com o cunho trocado, tá bom? A IFIGI da moeda de 1 centavo, ela mede isso aqui ó, 11,65 milímetros, tá bom? Esse é o tamanho da IFIGI da moeda de 1 centavo. Vou colocar aqui ó, e aí se você tem um paquímetro, você faz o seguinte ó, você pega aqui assim dessa forma, e aí você coloca bem na parte aqui ó, dessa parte aqui, e aqui ó, e aí vai ficar dessa forma aí, certinho pessoal ó, tá vendo aí? Como vocês podem estar observando aqui ó, tem aqui exatamente 11,65 milímetros, é o tamanho aqui da IFIGI da moeda de 1 centavo, só que aqui no caso, tá aqui cunhada na moeda de 5 centavos, ou seja, uma moeda com o cunho trocado, como vocês podem estar observando. Agora eu vou medir aqui rapidamente a de 1 centavo, só pra você estar fazendo aqui um comparativo. Ó, temos aqui a moeda de 1 centavo, e aí eu vou medir aqui agora a moeda de 1 centavo. Na verdade eu vou medir aqui a IFIGI da de 1 centavo, olha só, exatamente aqui ó, como vocês podem estar observando, 11,65 milímetros o tamanho da IFIGI da moeda de 1 centavo. Então se você de repente não tem um paquímetro, pode estar fazendo o que eu fazei, pode estar fazendo um comparativo de uma com a outra, tá? Como eu já falei, pega a moeda de 5, a moeda de 1, e aí você faz um comparativo de ambas, que a IFIGI da de 1 é aqui que foi cunhada na moeda de 5. Bom pessoal, explicar daqui o máximo possível de como você está conseguindo identificar, só que o vídeo ainda não acabou não, tá? Tem muitos mais detalhes aqui pra estar mostrando, agora eu vou estar mostrando aqui no catálogo, tá bom? Olha só, para esse vídeo aqui, os valores e mais informações, eu vou estar utilizando esse catálogo aqui ó, moedas com erros, que agora vai de 1965 a 2021. Quero fazer uma observação que 2021 foi o ano de lançamento do catálogo, tá bom? Mas ele é do ano de 2022, ó, só para efeito aqui de curiosidade, tá bom? Segunda edição, 2022 aqui, catálogo aqui do Edil Gomes e Lucimar Bueno, tá bom pessoal? Vamos lá então, ó, eu já deixei separado aqui na folha, para estar passando esses valores como base de referência, nesse catálogo aqui do ano de 2022, que por sinal é um catálogo muito bom. Eu vou pegar aqui a nossa moeda, tá aqui ó, vocês podem estar observando aqui junto comigo, ó, a moeda de 5 centavos, nota aqui o ano de 1994, tá aqui a nossa moeda de 5 centavos, e temos aqui ó, vocês podem estar observando que é exatamente, pessoal, ó, da mesma forma, vou tentar aqui mostrar, pronto, tá aqui ó, vocês podem estar observando aqui, ó, que tá igualzinha aqui a moeda do catálogo, essa minha aqui ó, a moeda de 5 centavos com o cunho trocado, tá bom? Como eu já mencionei, faz o comparativo, se você não tem o paquímetro, compara com a moeda de 1 centavo. Bom, tá aqui explicado, agora deixa eu passar um pouco mais de informações, ó, deve-se comparar o tamanho da IFIG da moeda de 5 centavos com a de 1 centavo, o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, veja na página 50, algumas dicas de como identificar o cunho trocado, cunho trocado, anverso de 1 centavo, cabecinha também, muito conhecida aí pela gente, né pessoal, com 5 centavos, cabecinha, tá bom? Eu vou voltar rapidamente aqui na página 50, e já volto aqui para estar mostrando os valores para vocês, eu deixo esse parado aqui também na página 50, como o catálogo aqui mencionou a página 50, tá bom? Olha só, temos aqui esses detalhes aqui, ó, vocês podem estar observando aqui da IFIG de 1, 5, 10, 50, 1 real, e aqui, como eu falei para vocês, que ele me fala que no paquímetro, ela mede aqui o tamanho de 11,65, no caso, a IFIG da moeda de 1 centavo, no caso, essa IFIG aqui, ó. Então, aqui está escrito aqui, pessoal, ó, vocês podem estar observando aqui, deixa eu só aqui achar rapidamente a parte que fala, ó, tá aqui, ó, 1 centavo, altura de 11,65 milímetros, exatamente o que eu mostrei aqui para vocês no paquímetro, recomendo aí, se você não tem, comprar um desse, porque é muito bom para você estar fazendo um comparativo nas moedas, não só essa aqui da IFIG de 1 centavo, como outras moedas também, é muito interessante, não é caro, tá pessoal, é um preço acessível, recomendo que você compre um colecionador aí que se preze, tem que ter um paquímetro ou uma balança, ou não, e uma balança também, tá bom? Quando você puder, você compre, porque com certeza vai ajudar bastante, você está identificando algumas moedas com erro, o peso, o geômetro, isso é muito importante também, tá bom, pessoal? Bom, está aí explicado, e agora tem mais um detalhe aqui que eu falei para vocês que ia mostrar, que é o seguinte, ó, aproximar aqui ao máximo, ó, pessoal, nessa moeda aqui de 5 centavos, que eu falei para vocês que às vezes muita gente confunde, olha só pessoal, o detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês na moeda, ó, como eu falei, a gente confunde essa moeda aqui de 5 centavos, ela sendo uma cunha trocada, mas na verdade não é, tá bom? Vocês podem estar observando aqui, ó, eu vou estar aproximando e vou ler aqui para vocês e já mostro a moeda aqui, tá bom? Olha só, atenção, existe efeito visual de cunhagem ligado à pressão, vou colocar aqui, ó, empregada que gera um duplo filete, perto da borda, tá bom, pessoal? Dando a impressão de cunho trocado também, chamado de, vou aproximar aqui um pouco mais, pessoal, tá aqui, ó, tá vendo aqui? Listo duplo, tá? Ou seja, isso aqui, pessoal, ó, nessa parte aqui da moeda, vocês podem estar observando aqui, ó, uma moeda de 5 centavos normal, ela é dessa forma, mas vocês com certeza já devem ter pego uma moeda que parece aqui, ó, que tem duas bordas aqui, ou seja, uma moeda dentro da outra e aí o pessoal confunde como se fosse a moeda de cunho trocado, mas na verdade não é, tá bom? Olha só, com certeza você já pegou uma dessa aqui, eu mesmo já peguei uma assim, dessa forma aqui e não era a cunho trocado. Olha a diferença da moeda aqui com o cunho trocado, tá vendo aqui, ó, vocês podem estar observando aqui junto comigo a diferença de uma para a outra, tá bom, pessoal? Bom, tá explicado esse detalhe aqui pra vocês, tá? E agora eu vou estar passando esses valores, como eu já mencionei, atualizados aqui do ano de 2022 para a nossa moeda em questão do vídeo de hoje. Olha só, os valores também que muita gente quer saber, né, pessoal? Quanto que pode estar conseguindo aí vender ou de repente aí comprar a sua se de repente ainda você não tem, tá bom? Olha só, moeda cunho trocado ou cabecinha aí como você gosta de chamar, tá bom? Temos aqui os seguintes valores para ela, ó, a do ano de 1994, tá? Essa aqui de 5 centavos do ano de 1994, igual essa minha aqui com esse estado de conservação aqui de MBC, tá bom? Olha só, 1994, 250 reais. Se for a do ano de 1997, tá bom? São duas conhecidas, temos aqui os seguintes valores, como vocês podem estar observando. Na verdade, nem tem os valores aqui, né, pessoal? 1997, duas conhecidas, mas não tem valores aqui, tá? Acredito que vale um pouco mais. Olha só, só para você ter uma noção aqui, ó, a do ano de 1996, tá catalogada aqui no valor de 2 mil reais, tá? 1996, 5 centavos com o trocado. Agora, a do ano de 1997, que só tem duas conhecidas, com certeza, quem tiver vai pedir mais de 2 mil, porque são só dois exemplares aí conhecidos, então, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que catálogo é uma base de referência, cada um pede quanto que quiser por sua moeda, tá bom, pessoal? Tentei passar o máximo de informações para vocês a respeito aqui da nossa moeda em questão do vídeo de hoje de 5 centavos com o trocado, tá bom, como vocês podem estar observando aqui, ou conhecida também, como eu já mencionei, como cabecinha, tá bom? Tá aí explicado, coloca aqui a nossa moeda novamente aqui, só para estar finalizando o vídeo, tá aí. Pessoal, deixa eu tirar aqui o catálogo, pessoal, porque senão não vai pegar o foco aqui, ó, pronto. Só para finalizar o vídeo, ó, tá aí. Pessoal, desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam, e se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos, e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok, pessoal? Desde já quero agradecer a todos, e até o próximo vídeo. vídeo. Tchau. 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 Tchau.